Fala meu amigo Roberto, tudo bem? Fala Jamelão, 100% de volta com os nossos cubaninhos Quinto episódio da série Cubanos, certo? Chaves Cubanos E como prometido no último episódio Hoje faremos um fight Romeu e Julieta vs Oide Monterrey Nós temos um papo aqui legal E a ideia é ser boteco Hoje é um papo de boteco cubano, mais elegante E por ser elegante, temos dois convidados aí, fera Pra tentar fazer esse boteco mais interessante ainda, né? Vamos convidar os caras aqui Com certeza, duas feras aí que o pessoal vai conhecer E os caras entendem muito, entendem muito de destilar, de cerveja E vai contribuir muito aqui desse bate-papo de charos cubanos Nesse fight legal Primeiro é o Clóvis, tá aqui nos recebendo E o outro convidado é o nosso irmão, amigo Flávio Beleza, meus irmãos? Sejam bem-vindos Hoje foi difícil Porque são duas marcas que eu gosto muito Mas eu sou do time aqui Romeu e Julieta Porque principalmente essa bitola aqui White Churchill Foi meu primeiro charuto Então imagina aí o carinho que eu tenho Por essa bitola e por essa marca Cara, eu tenho que concordar com você, sabe, Clóvis? Porque também Quando se trata de charutos cubanos Eu tenho um carinho muito especial Sobre Romeu e Julieta E Oide Monterrey São duas marcas que eu gosto demais, demais Falaremos aqui os motivos dos quais a gente gosta, né Mas eu gosto muito Então é difícil eu apontar qual que é o melhor Mas aqui a gente vai falar um pouco sobre Algumas características especiais Sobre essas marcas E quais charutos dessas marcas A gente pode recomendar aos amigos Algumas bitolas, né E aí da Bovinas é o Flávio também Nosso irmão aí que tá fumando aí hoje Qual que você tá fumando, Flávio? Fala pra galera aí Tudo bom, Jamalela, Roberto, Clóvis Tô fumando o Rolho de Monterrey Petit Robusto Maravilha O carinho que tá com a capa linda Maravilha Roberto, então é interessante a gente falar pros amigos Um pouco sobre a origem dessas marcas, né Nós tivemos um episódio aqui Que falamos sobre a região tabacaleira de Cuba Onde pertence cada uma delas Então é legal a gente enfatizar Qual a região que pertence Oi de Monterrey e Romeo e Julieta Nós estamos falando de uma marca aqui, pessoal Que tem mais de 100 anos de existência Então de fundação dessa marca Então são clássicas marcas do charuto Então quando a gente pensa em charuto A gente automaticamente pensa em Romeo e Julieta Pensamos em Oi de Monterrey E automaticamente já pensamos no charuto cubano No geral, né, Roberto? Então é bom você falar um pouco pros amigos Um pouco dessa parte histórica aí, né Com certeza Então, Jamela, vamos falar pelo Romeo e Julieta, né Eu acho que é uma marca que todo mundo conhece E Romeo e Julieta foi criado em 1875, né E tem toda uma conotação ali Do escritor inglês William Shakespeare Que fez ali a tragédia literária De Romeo e Julieta Tanto que isso anilha ali Tem a, vamos dizer O Romeo e Julieta ali Pendurados ali sobre uma varanda Com um monte de flores, né E as medalhas que a marca ganhou Muito bonita Uma das anilhas mais bonitas cubanas Eu acho que representa muito bem, né E essa marca ganhou muito respeito, né No século XX ali Por quê? Porque começou a usar anilhas Entendeu? Então a gente falou Tem um vídeo aqui no canal Sobre Dom Pepim Garcia, né Que a gente fala de Dom Pepim Rodrigues, né Então depois de Dom Pepim Rodrigues A gente teve os primeiros A conhecer a importância Dessas anilhas, né Que foi um fator Que mudou a vida do Oi de Monte Rei Também uma outra situação Do Oi de Monte Rei Desculpa Do Romeo e Julieta Uma outra coisa que foi muito importante Na questão do Romeo e Julieta Foi, é uma simbologia Do Winston Churchill Poxa, quem não conhece O Winston Churchill, né Que é um cara que Apresteava muito o Romeo e Julieta Tanto que ganhou Uma, vamos dizer Uma bitola Chamada Churchill Então, pô Todo mundo já fumou O Romeo e Julieta Churchill É um charuto espetacular Da marca, né Então ele gostou muito da marca Quando ele conheceu Foi pra Havana em 1946 E aí ele se apaixonou Por essa bitola Dessa bitola Churchill Que não era esse nome E foi dada uma homenagem Pra ele Dessa bitola Churchill Tanto que depois A gente teve em 2006 O Short Churchill, né E em 2010 No Festival de Elabano O White Churchill Então assim São charutos Dessa linha Maravilhosos E são todos charutos Com produção ali De voilhava barro, né Na região de Pinardel Rio Pô, a gente não precisa nem falar São charutos maravilhosos, né Então Inclusive O Jamelão e o Clóvis O Clóvis tá degustando Esse clássico, né Clóvis E você tá Hoje Eu considero o White Churchill Como Uma das principais opções De charutos cubanos Disponíveis no mercado brasileiro Sem dúvida Sem dúvida Eu indico sempre pros amigos Porque é muito bom Eu tô aqui com um Um pouco menor Que é o Petit Churchill Mas segue mesmo um blend E eu até acho interessante Depois de falar um pouco mais Sobre ele Porque quando a intensidade Se é um betola menor Ele dá uma intensidade maior Gostosíssimo de fumar Mas fala um pouco aí Clóvis Qual a sua experiência Com esse charuto E tal O charuto é especial pra mim Porque foi o meu primeiro Na época que Fumar charuto cubano no Brasil Não era tão caro Como é hoje, né Há muito tempo atrás E até hoje É um charuto Que eu vejo Muita gente Falando sobre marcas Mais fortes E dando preferência Então eu sempre acho Que quando se vai fumar Romeo e Julieta Ou Oio Essas marcas Elas exigem Uma maior atenção E é impressionante Como hoje Mesmo eu tendo fumado Já muita outra coisa Off Cuba, Nacional Próprios cubanos De outras linhas Eu ainda consigo Identificar Tipo Muitos sabores E achar Extremamente prazerosa A fumada dele Principalmente White Churchill Que tem uma bitola Que eu considero Assim suficiente É o ring Até maior Do que eu Costumo Fumar Eu sou mais Fã Das bitolas Mais finas Mas esse aqui É suficiente É muito difícil Você terminar Um charuto Dessa qualidade Desse tamanho E você ainda Querer fumar Outra coisa Só se você Tiver realmente Afim Mas esse Pra mim É uma bitola É a medida Tanto é Que É a mais especial Exato Exato Você pensar Hein Clóvis A gente só vai Querer outro charuto Desculpa te interromper Se a gente tiver No modo Jamelão Se a gente tiver No modo Jamelão Ligado A gente vai fumar Mais charutos Mas se for o modo Final de semana Porque aí a gente liga Todas as As questões Sensoriais Que puxam A nicotina Né O Flá Você gostou disso Né Que puxam ali A nicotina Exatamente Clóvis 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 Encontrou uma desculpa Agora Pra fumar Ele tá com problemas Sensoriais Mas ó Você tem que balancear Mas eu concordo Com o Clóvis Quando a gente pega Um bom chão do cubano A gente De fato Quando faz uma boa Harmonização A gente degusta Com prazer A gente finaliza Esse charuto Com sentimentos De realização Mesmo Pô Eu tô satisfeito Comer um bom charuto Eu tô satisfeito Por hoje Porque realmente Conseguiu saciar A minha vontade De degustar um bom charuto Então é muito bacana E o tabaco cubano Com muita procedência Aquele com procedência Que nós falamos Inclusive né Roberto No último vídeo Que de comprar Em lugares Que você confia Que você tem confiança De fato Né Não há nada Mais interessante Do que você Tomar um bom charuto cubano Harmonizando com a bebida Que você acha interessante Né Que nós podemos até falar Que nós estamos harmonizando Aqui hoje Que é o nosso gosto pessoal Mas Eu tenho a mesma sensação Que você tem Clóvis E quando eu fumo Um bom charuto cubano Exemplo Esse O Aide Churchill Que você tá fumando Que pra mim É a minha principal bitola Dos cubanos Pra fumar Eu fico satisfeito Após a fumada Eu fico muito realizado E Aproveitando a deixa Eu tô aqui Com o Petit Churchill Que segue o mesmo Blend do Aide Mas No formato menor Inclusive Aproveitar Roberto Antes da gente passar Pra falar Um pouco do Rô de Monterreio Falar um pouco Das opções de bitola Disponíveis No mercado brasileiro Que você pode encontrar Da Romeo e Julieta O clássico é esse Que nós estamos fumando Né Clóvis Que é o seu O Aide Churchill O Neuro Petit Churchill Mas também tem um outro charuto Que é muito vendido Aí no mercado nacional Que é O Short Churchill Também né Até tá aparecendo aqui embaixo A fotinha dele Short Churchill Que é uma ótima opção Também Pra os amigos Estarem degustando É um pouco menor Né Roberto São propostas menores Mas eu acho que assim O pessoal da Banda O Zé foi muito feliz No lançamento do Short Do Aide Do Churchill Então a gente não fala nada Porque É o qual você pode falar Pra nós A gente tava conversando antes Que ele gosta muito Do Churchill Da bitola Churchill E eu acho que é um short Muito elegante Sabe É muito bom É um short Muito clássico A gente tem outras bitolas Da Romeo e Julieta Por exemplo Tem uma especial Casa Labano Que é o Cedro Deluxe Que é especial Casa Labano Também A gente fez um vídeo Esses dias Uma excelente bitola Eu gosto de todas as bitolas Assim Da Oi de Motirei E do Romeo e Julieta Sabe Eu acho que são todas Bitolas muito interessantes E o portfólio deles É muito legal Eles tem uma linha Do Anerrado Pirâmide Anerrado Putz É muito bom Eu acho que vale muito a pena A gente pode orbitar Em várias bitolas Eu acho que são quase 15 bitolas Ao todo Que tem Da própria Romeo e Julieta E se a gente for pensar Bem no Brasil Deve ter umas 7 bitolas Assim Bem interessantes Desde o de entrada Que a gente já conhece Que tem duas bitolinhas De entrada ali Coronetas em cedro Então assim Até a gente tem O vamos dizer O Churchill Entendeu Então a gente tem bitolas Pra todos os gostos Todos os tempos E principalmente Agora no nosso mundo atual Todos os bolsos Então Roberto Seguindo a linha Agora falar um pouco Da Oi de Monterrey Que é outra marca clássica Também Que eu acho muito elegante Tanto Romeo e Julieta Como Oi de Monterrey Essas duas marcas São elegantíssimas Mas Oi de Monterrey Pessoal É muito elegante A fumada Ela é prazerosa também Então Fala um pouco Pra gente aí Roberto Inclusive é o que você Tá fumando junto Com o Flávio Exatamente Eu tô fumando junto Com o Flávio Essa aqui é uma linha Especial Especial Casa Labano Então a Epicor Deluxe Especial Casa Labano Um charuto que eu comprei Em Cuba Ali em 2015 Um charuto muito interessante Muito gostoso Então Oi de Monterrey Ele tem a plantação Ali em San Juan Em Martínez Que é dentro da região De Voila Vabarro Ali, entendeu Mais uma micro região De Pinardel Rio Que é A gente chama de Vegas Eles chamam lá de Vegas De primeira Que é o top Do top Do top Então a gente sabe que É o que tem de melhor Então Vamos dizer Na porta da famosa Vega Lá do Oi de Monterrey Foi criado em 1860 Então vamos dizer É uma linha mais Mais antiga ainda Que a própria Romeo e Julieta Estão nas regiões Vamos dizer Muito férteis Ali de San Juan E Martínez Que é uma cidadezinha Bem pequenininha Bem interessante Olha Eu vou te dizer Esses charutos aqui Da Oi de Monterrey São extremamente clássicos Eles tem uma fortaleza Até menor Que o próprio Romeo e Julieta Para quem gosta Eu posso destacar Uma bitola Que o Clóvis Vai gostar muito Ele gosta de bitolas Um pouco mais elegantes Mais longas O Doble Corona Toda a série Epicur Entendeu As vitolas Número 1 Número 2 Que cresceram em 2008 Uma parte muito legal E o Petit Robusto Para quem gosta Do Petit Robusto Tem que provar realmente Que é esse que o Flávio Está fumando Que é espetacular Como é que está aí Flávio? Rapaz Está muito bom A proporção Que ele Está queimando Aqui A proporção Que eu vou fumando Ele vai apresentando Uma característica Assim Um pouco mais doce Né? E E uma fumada Bem gostosa mesmo Diferente do de entrada Totalmente diferente Na realidade Essa questão Da densidade Da fumaça Do preenchimento De boca Cara É outra É o que mais Assim Distoa Entendeu? É o que mais Distoa Me parece ser um charuto De uma De uma Um charuto Mais suave E tal Mas ainda assim Ele tem essa Essa questão De muitos sabores Eu estou harmonizando Com uma cerveja Azeda Né? É uma Geuse É Aqui A Geuse É A Geuse É um blend De vários Lâmics Né? Que são cervejas De fermentação Espontânea Lá da Bélgica Então Esse corte Azedo É Que eu comecei Já Tipo no início Do segundo terço Ele Trouxe mais Essa nota Mais terrosa E mais herbal Ficou mais clara Mais assim Uma harmonização Por contraste Por contraste Total Mas que tá Tá ficando muito bom Ô Roberto Nós não podemos esquecer Também De uma outra série Da Oi de Monterrey Que até o Clóvis Conhece também Que é a série Leroy Né? Que tem Pô São espetaculares Né? Eu até ia entrar Nessa linha Mas Vamos deixar ali Porque o Jamelão Começou Vamos lá Jamelão Não, não É sério Eu tive a oportunidade De degustá-los A série Leroy E eu vou te falar É um supra-sumo Do tabaco cubano É assim É simplesmente Impecável É algo assim Extraordinário De bom É maravilhoso Cara É maravilhoso É coisa assim De louco Cara É muito bom Muito bom É A gente tem A gente tem Seis séries Né? Que é o do Roy Do Príncipe Do Marim Do Gourmet Do Depouté Depouté Não sei como é Que se fala É francês Depouté E tem mais Uma outra série Que agora Me foge o nome Mas a gente tem Seis séries É Podemos destacar No Brasil É Rio Seco Certo E a série Leroy E São Juan São as duas Que você pode encontrar As que vem pro Brasil Vem pro Brasil Você pode encontrar Inclusive A anilha dele É até um pouco maior Aqui no vídeo O pessoal vai ver A anilha dele É um pouco maior Do que a tradicional Da Oi de Monterrey Vocês vão perceber Aqui no vídeo E é simplesmente Um charuto Impecável Maravilhoso Vale, cara central Se você tiver A oportunidade De encontrá-lo E comprar Você vai fumar Um charuto Você vai ter Êxtase Na fumada O Clóvis conhece Pode falar um pouco Sobre isso Porque é demais É uma bitola Bem generosa Os dois Que chegam aqui No Brasil Bem recheada Então é uma fumada Ali pra você Passar um tempinho Curtindo É um charuto Que tem que respeitar É um charuto Bom Ele é um pouco Um pouquinho Até diria que Um pouquinho Mais forte Que as linhas Tradicionais Da Oi Mas cara É que nem o Clóvis Falou É uma bitola Extremamente elegante Boa De fumar Uma fumaça Bem abundante Um charuto Com fumaça Bem abundante Vale muito A pena Experimentar Muito Vale muito A pena Porque é um ótimo Charuto Saborosíssimo Sim Sim E eu queria Voltar ali No que o Roberto Falou Sobre uma bitola Em específico Que É É uma bitola Da Oi de Monterrey Que ela não Passou pra essa Identidade nova Que é o Double Corona Que ele ainda tem Aquela anilha clássica Porque é um charuto Extremamente clássico E apontado Até hoje Pelos especialistas Em cubano Como um dos melhores Cubanos O Double Corona Eu não sei se ele chega Oficialmente no Brasil Mas é É É uma entidade Tem algumas caixas Desse Double Corona Entendeu É um charuto Que realmente O Carlos falou Ele tem uma identidade Visual particular Da marca Então eu tenho uma identidade Quem não conhece Até acha que é uma série Americana Mas não Ele é o clássico Do clássico E se eu tiver que destacar De todas as séries Que vem pro Brasil A gente tem Epicuro A gente tem vários Epicuro número 1 Epicuro número 2 São charutos extremamente clássicos Mas esse Double Corona É um charuto Diferenciado Entendeu Eu acho que ele tá Num ranking de Olha Pega esse charuto Da Oi de Monterrey Pega esse outro Da Monte Cristo Eu acho que sim São charutos que tu Pincela E tu coloca numa prateleira Que tu deveria provar Exatamente Exatamente Tá dando destaque Pra essa cinza Aqui Esse petit charuto Está simplesmente Impecável E pô É uma fumada Assim Demais Quando a gente pega Um bom cubano Como a gente comentou Quando você pega Um bom charuto cubano Você se sente Tão satisfeito Com a fumada Tão satisfeito Porque É algo assim Surreal De fato A mágica Que essa terra tem A gente pode discutir A gente pode discutir Que os tabacos cubanos Talvez não estejam Como eram antes Há 5, 6, 10 anos atrás Isso pode ser discutido Naturalmente Agora é indiscutível O terroir de Cuba É indiscutível A qualidade Que a terra Produz ali O que eles fazem Com o tabaco Lá É algo assim É Diferenciado Diferenciado Eu acho que a gente pode O sabor do tabaco cubano Tem identidade Identidade Ele é muito bom Como você falou Roberto O charuto cubano O tabaco cubano Ele é Perfeito O charuto cubano Ele é perfeito Talvez não tenha O blade perfeito Em Cuba Por conta da identidade Que eles só usam Para o tabaco cubano Mas que é Um charuto perfeito Com características Assim Que você gosta Encontra Em um charuto O sabor do tabaco A presença Do tabaco ali É algo assim Surreal Amargor Zero Zero Passa longe É aquela frase É aquela frase Jamela Para mim Eu acho que Cuba tem os melhores Tabacos do mundo Eu acredito que sim Aí é a opinião pessoal Entendeu Cuba tem o melhor blend Do mundo Não Entendeu Então eu acho que assim Cuba tem os melhores Tabacos Mas não tem o melhor blend Eu acho que se Cuba Tivesse aberto Da mesma forma que República Dominicana Nicaragua Honduras Para fazer tabacos Com melhora Com Capas diferentes Blends diferentes Eu acho que seria Um charuto Extremamente interessante De se degustar Mas como a gente Está um pouco A Cuba é fechada Nisso aí É complicado Mas assim O tabaco deles É extra premium Por que não usar Os extra premium De outros países Então é uma discussão Bem interessante Legal A gente comentou uma vez Em um bate-papo nosso Entre eu Flávio E o Clóvis Roberto Que para o amigo Conseguir Compreender O que é um charuto cubano Ele precisa começar A fumar Os cubanos De bitola robusta É base Por mais que nós Tenhamos aí Opções Até a própria Oi de Monterrey E a Romeu e Julieta Têm opções De corona Como por exemplo Romeu e Julieta Falamos aqui Tem o famosíssimo Coronitas de Cedro E o Mille Flair também E o Oi de Monterrey Tem o famosíssimo Palmas Estras Que são bitolas No formato Corona Mas não dá Não dá Aquela percepção De o que é um tabaco cubano De fato Com a bitola robusta E eu falo Acho que tu tem que começar Pelos cubanos Com bitola de entrada Mas depois que tu Entra no mundo do cubano Para charutos Com um robusto Que um pouco mais de cuidado Na hora de torcer São charutos Entrando na linha Dos abanos Entendeu A experiência é outra É incomparável Com a entrada Então é importante Ter o mal de entrada Para tentar entender O que está acontecendo Com a evolução Do charuto Mas realmente A primeira coisa Que a gente nota aqui Quando a gente Acende o charuto Quando dá O primeiro tiro É a questão Do fluxo Você já tem Um fluxo Que ele É um fluxo Apertado Comparando Com Um charuto Of Cuba Mas ele é um fluxo Gostoso De fumar E ele é um fluxo Ele é um fluxo tal Que quando você puxa Ele dá uma densidade De fumaça Muito boa Entendeu Enche muito Complementa muito A boca E assim No início Eu estou achando Estou achando Muito bom Legal Aproveitar Deixa Vamos falar um pouco Sobre o que nós estamos Harmonizando O Flávio comentou Sobre a harmonização dele Com o Petit Robusto Da Onde Monterrey Para esse momento aqui Para esse charuto Em específico Que eu acho Eu considero Não eu considero Mas é classificado Para o Flávio Como o charuto Suave a médio Que é O charuto Romeo Julieta Eu escolhi Um blend Que é Ter um custo-benefício Muito interessante Aqui no Brasil E que eu gosto demais De degustá-lo Com charuto Principalmente com charutos Mais suaves Mais leves Porque ele tem Um doçor legal E O O Clóvis Está aqui Com o Flávio Pode comentar Um pouco mais Sobre esse blend Também Esse Dils Aqui 15 anos E Estou falando Cai muito bem Está caindo muito bem Está redondo Estou gostando demais De tomá-lo Com o meu charutinho Aqui Está bom demais Intercalando aqui Porque aqui é muito quente Nós estamos em Fortaleza Diferente do Amigo Roberto Que está no sul do Brasil Lá em Caxias Eu estou aqui Intercalando Com Uma cervejinha Para Só para passar tempo Mesmo É a famosa Desculpa Do Caxacinho É bom demais Está bom demais Está excelente O que é isso Está excelente Conta um pouco Historicamente Ele é blended E Eu digo Que é muito difícil Fazer um bom blended E essas marcas Estão fazendo isso Há centenas Duzentos anos Então A Dears Que chegou Agora com Um portfólio Maior No Brasil Para mim De opções De opções de mercado Que a gente tem É É uma das melhores Assim Tem um portfólio Desde o 100 Idade Até o 25 Anos Que é espetacular Pelo preço Que cobram no Brasil E esses cubanos Aqui Eu acho que Oi O Romeo e Julieta Eles são perfeitos Com whisky blended Que você tem Uma maior complexidade No aroma Tem muito mais notas Né E É É perfeito Assim A questão Da Da bebida Com Com charutos Dessa fortaleza Eu também Escolhi um blended Aqui É um blended Que tem Agora a venda Do Brasil É o Ribic É um blended Da Santori Uma destilaria Muito famosa Japonesa E Poxa Eu Já tinha feito Essa harmonização Do White Churchill Com ele E pra mim É uma das Dos melhores Pairings Uma das melhores Harmonizações Que eu fiz De bebida Com charuto É um É um blended Muito Muito floral Quem conhece Whisky japonês Sabe Sabe O que eu estou falando E Combinou Com a delicadeza Do Romeo e Juliet Charuto Suave Bacana O interessante Que o Clóvis Falou Além de Blenders Normalmente Ser um Whisk Digamos assim Mais domados E tal Esse Especificamente A linha Dewar São Whisk Assim Muito Delicados Muito Suaves Né Então Como a gente Está falando Também De charutos Que embora Não seja Cubanos Eles Têm Uma Suavidade Não São charutos Muito Fortes Então Eu imagino Que a harmonização Do Jamelão Esteja Muito Boa A do Clóvis Com certeza Inclusive Esse Dia A 25 Anos É Eu já Harmonizei Ele Com Um AJ Fernandes Da capa Camerun Mais Muito Bom Mesmo É Que é Um charuto Até mais Forte O AJ Fernandes Por mais Que a capa Camerun Dá uma Suavizada Na Fumada Mas O blend Dele É Mais Intenso Do que O Monterrey Que está Fumando Agora Então Acho Que Dá Uma Equilibrada Legal Ao contrário Do que Os caras Me quebraram As pernas Agora Falaram Não Está no frio Então Estou tomando Uma cervejinha Porque aqui É quente Vocês me Lascaram Agora Eu vou ser O bêbado Da história Então Estou harmonizando Com um Brandezinho De Jerez E Junto Com o Brandezinho De Jerez Vocês me Quebraram As pernas Agora Estou tomando Uma cervejinha Para dar Uma Suavizada No palato Tem que dar Uma diferenciada Agora Eu passei Por bêbado Porque aqui Está frio E estou tomando Um dois Mas é muito Legal A gente Conversa Muito Sobre Isso Que a gente Fazer Não necessariamente Os amigos Estão 100% Buscando Harmonização É claro Que nós Sempre buscamos Uma bebida Para acompanhar O nosso charuto E se tiver A opção De uma bebida Para fazer De fato Harmonização Maravilha Perfeito Porque teremos Aí uma fumada Muito significativa Mas Na grande maioria Os amigos Querem fumar Um charuto E acompanhar Com alguma coisa Que faz Para ele sentido Que ele goste Ou seja Um drink Seja Um destinado Que ele goste Pelo momento Ou seja Uma cerveja Independente Da classificação Da cerveja Pode ser Uma cerveja De trigo Por exemplo Ou uma IPA Alguns amigos Gostam de beber IPA Então É muito relativo O que vale Mesmo É o que você gosta O que você sente bem E o que vai te fazer Para te dar prazer Na negociação Isso que é o que pode A regra principal De harmonização É assim Existem nortes Existem conceitos Né Que são Que nada mais são Do que nortes Mas É O bom O bom É o que a gente A gente acha gostoso Né De uma É De uma forma geral É A gente sabe Que Muita da percepção Que a gente sente Tanto do charuto Como da cerveja Como do destilado Tem a ver Com muitas coisas Inclusive Com o momento Pessoal Então É O que eu posso dizer Aí para os amigos É o seguinte Não se liguem em regras Não se liguem em regras Façam seus testes Aí E o importante É você estar bebendo Uma coisa que você gosta Estar fumando O que você gosta E na maioria das vezes Vai dar certo Entendeu É isso aí Com certeza Tudo é dia Tudo é dia Daqui a pouco a gente Pode estar com um charuto Super bom Uma bebida super boa Pode ser uma cerveja Pode ser um whisky Pode ser um rum Que a gente gosta muito De rum também Com charuto E cara Se tu não está Num dia legal A degustação Não vai ser uma degustação Prazerosa Então assim Não adianta Sabe Então Quando a gente fala Harmonização Não é só harmonização Charuto e bebida É nós também Eu tenho dias Que eu falei Estava a fim de tomar Essa cerveja Vou tomar Essa cerveja Vou tomar Esse Brand de Rereza E fumar Charuto Por quê? Porque é o que eu queria Hoje Entendeu? E nada melhor Fazer o que a gente gosta Exatamente Exatamente Mas a ideia é essa Então sim Quero mandar um abraço Para os amigos Que os amigos Estão acompanhando A nossa série Especial de Cuba Esse aqui É o nosso Quinto episódio Nós já falamos Sobre marcas Falamos sobre Terroir cubano Que é as regiões Da batalheira Falamos de Outras marcas Que não chegam No mercado nacional E nesse episódio Fizemos aqui Um bate-papo Sobre Oi de Monterrey Versus Rolê e Julieta Duas marcas Espetaculares Que nós Consideramos Uma das melhores E gostamos demais Eu não consigo falar Qual que é a minha preferida As duas As duas são as minhas preferidas Literalmente E toda a linha Da Banos Que está aqui no Brasil Da Banos Global Por exemplo Essa aqui É a minha preferida Gosto demais Sou fã Então a ideia Desse vídeo é isso Para ter um papo Com mais amigos Que curtem charutos Que degustam charutos Que possam Estar aqui Compartilhando Suas experiências Né Roberto Isso é muito interessante É muito legal Essa parte De trocar experiência Então Eu gosto muito Do tabaco cubano Assim Tenho um conhecimento Nesse tabaco cubano Foi muito legal Hoje a gente está Com o Flávio Que já tinha Fumado apenas As bitolas de entrada Dessa linha do oio E pôde perceber A diferença De bitola Entendeu Que é um outro tipo De charuto Um pouco mais premium Da linha do oio Então assim Começa a fazer sentido Então Tem muita gente Que fomos de entrada cubano E diz Ah não Muito preso Não me serve Dá uma experiência Faz uma experiência Com outras linhas Linhas mais Um pouquinho mais caras Mas linhas melhores Faz toda a diferença Eu queria acrescentar aqui O seguinte Quando a gente fala A gente acha que a gente acha que a evolução vai ficar um pouco de lado Eu não sei se pelo fato da cerveja que eu estou vendendo ser muito leve Leve por ser azedo Leve por ser azeda Mas ela tem Ela tem assim Muito Ela tem outras características Que Não são tão ideais Para um charuto Mas assim Essa acidez Ela limpa sempre a boca E o que eu estou notando É que mesmo sendo um charuto menor Ele tem uma evolução E é uma evolução muito clara Ele passa de um leve dulçor ferroso E começa a ficar um pouquinho mais picante Um pouquinho mais assim Fica mais picante Fica É uma evolução bem clara Mais clara do que em outros petis que eu já fumei Começa a puxar para um amadeirado também Amadeirado de cedro mesmo Exatamente A bitola Petit Eu também tenho muita admiração Eu gosto muito Porque ela Ela de fato Nos dá várias experiências E dentre elas O que eu posso destacar A principal É que Na minha opinião Ele é um charuto mais intenso Ele tem uma pegada mais intensa Ele já começa intenso Por quê? Por ser menor e tal Então você começa já Uma pegada mais intensa E isso é muito importante E o outro fator legal Para os amigos Acompanharem a gente É o custo-benefício Dessas bitolas Ainda aqui no Brasil Com toda a alta Do charuto cubano As opções de peti Ainda são interessantes Ainda é um preço legal Então Ainda é recomendado Você comprar Um charuto peti Para ter uma baita experiência Não consegue comprar Uma de charuto Não quer gastar muito Lança um peti Charuto Que você vai ter Uma experiência Fantástica Com o espontâneo Aqui agora Não consegue comprar Em Jamelão Não está milionário Igual o Clóvis Não consegue comprar Um arde Aí compra outro É E aí como tem o Flávio Está fumando Um peti Robusto Da Ode Monterrey Que é Um clássico Da marca Muito bem aceito Então Uma experiência Fantástica Que você consegue Comprar Também Com preço Bem interessante Esses sim Os peti Robustos Conseguem Ainda Competir Ainda No custo-benefício Com muitos Charutos Que estão no mercado Ah Mas eu posso Comprar Um touro Com esse preço Não fiquem presos Nessa Apenas Experiência Porque Claro É questão óbvia O touro É uma fumada Maior Mas a experiência Que você vai ter Em degustar Um bom charuto cubano O bitola Peti Robusto Que é uma Intensidade maior Ó Vale a pena O preço Se pagar E até Pra ter a opção De fumar Um charuto De altíssimo nível Que vai te dar Algumas camadas De sabores E tal Que tu vai curtir E que tu vai matar ele Ali em 40 minutos 50 minutos Essa questão Gemelão Do tabaco cubano É Essa questão De adega Tirou um pouco disso Mas O cubano Ele tem Ele tem A particularidade Quando ele está No umidor E antes De eu ir Para a adega Eu tinha Umidores separados Para cubano Of cuba E nacional Cara A melhor sensação Do mundo É você chegar Em casa Abrir o umidor De cubano E sentir Aquele aroma Porque Cara É só cubano Que tem isso Você abrir A caixinha lá Sentir aquele cheiro Isso foi algo Que a adega Tirou O único Defeita É verdade É verdade Você abrir Um umidor Isso é verdade Isso é uma boa Lembrança Você abrir um umidor E sentir Aquele cheiro Que o tabaco cubano Te proporciona É algo Fantástico Fantástico Se você tiver A experiência Amigo De conhecer Algumas tabacarias Que tem no Brasil Como por exemplo O S Café Tanto no Rio Como em São Paulo Até mesmo A Tabacaria Nacional Mas mais principalmente A S Café Que é uma tabacaria Que tem 100% Só tabaco cubano Ali Para dizer Aliás Vamos dizer 90% Porque os 10% Tem uns Davidof Também ali Para complementar Mas Na grande maioria São cubanos Você entra Aquele umidor Cara É muito louco É muito louco É fantástico É isso aí Convidar os amigos Para nos acompanhar No próximo episódio Porque hoje Fizemos um fight De um bate-papo Sobre o Romeu e Julieta Versus Oi do Valterrey Mas No próximo episódio A gente vai começar A subir um pouco O round das porradas Aí começa A estar um pouco Mais intenso Né Roberto Falaremos sobre o que Monte Cristo Versus Partagaz Aí é porrada É UFC Já né Começa UFC Aí é trocação Né Jamelão É trocação Aí já começa Uma pancadaria Aí Os amigos Que gostam De um tabaco Mais intenso Mais forte Acompanhe a gente No próximo bate-papo Que a gente vai fazer Uma resenha legal Sobre essas duas marcas Fantásticas Do universo cubano Que é Monte Cristo Versus Spartagaz Aí eu já tenho A minha preferência Não vou dizer agora não Porque Espero o vídeo É isso aí Valeu demais Flau Por ter partado com a gente Obrigado meu irmão Valeu meus amigos É sempre um prazer E Lascaram meu bolso Né vocês Mas Prepara aí Escolha que Vamos fazer um fight Aí na próxima semana Valeu Clóvis Valeu pessoal Um abraço Que deu pessoal Obrigado Tamo junto aí Roberto Tamo junto Um abraço pra galera Que acompanha a gente aí Se inscreva no canal aí Deixa um like É importante Aqui na descrição Eu vou deixar aqui O perfil do Instagram Do Flávio O perfil do Instagram Do Clóvis também O meu E o do Roberto Posso aí seguir Acompanhar a nossa rotina De esfumadores lá Que é legal Né Tamo junto Valeu Valeu pessoal